sim estamos prontas estamos prontos capitão tá tem esse cara que é o homem barbado e ele tem que chegar na porta nossa esse homem barbado é muito bom esse homem barbado é muito bom em chegar na porta eu não estou entendendo ele tem que checar nossa de boca meu Deus meu Deus meu peru e tem que descer eu sou um gênio eu sou um gênio nossa nem demorei 14 segundos esse cara e vem para cá nossa nossa a genialidade é indescritível mesmo durando um minuto mas tudo bem próxima cena ele vir aqui bater com a cara aqui e desviar nossa 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 eu eu sou um gênio eu sou um prodígio eu sou um prodígio isso mesmo durando quarenta e trinta e nove segundos mas eu sou um prodígio nossa o maluco é brabo como eu sou burro não 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 sou uma anta mesmo na verdade é tudo parte do meu plano aqui nossa nossa não não cinquenta e cinco segundos é um recorde é um recorde não 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 ó safado eu acho que ele vai morrer uma leve impressão que ele vai morrer é morreu até até gênios erram a a habilidade do maluco né perfeito nossa nossa inteligência além da compreensão só demora dois minutos né mas é além da compreensão né você troca com você isso daí você troca com você isso perfeito nossa nossa o que é a genialidade de alguém como eu né